O secretário de Infraestrutura, Luiz Fernando Silva, vistoriou as obras de terraplanagem da área onde será construído o Instituto Federal do Maranhão, em Pedreiras, na região do Médio Mearim. As obras estão sendo realizadas no terreno localizado no Parque Henrique, bairro Diogo, quilômetro zero da MA381. A previsão é de que sejam gastos 10 milhões pelo governo federal para a implantação de mais uma unidade do IFMA no estado. A construção do IFMA é uma conquista da região, mas principalmente de Pedreiras, porque a sede está em Pedreiras, e foi uma luta da governadora Rosiana junto ao governo federal para que isso pudesse vir para cá. Isso aí ainda na gestão do Lenor Wilson. E este grande prefeito, Totonho Chicote, abraçou essa causa, foi ao governo do estado, pediu a parceria, nós apoiamos a parceria, e está aqui transformada em realidade a construção do campus do IFMA na cidade de Pedreiras. Depois, acompanhado do prefeito de Pedreiras, Francisco Antônio Fernandes, o Totonho Chicote, de políticos da região, além de lideranças comunitárias, o secretário seguiu até o mercado público, área beneficiada com melhorias urbanas, e anunciou a segunda etapa de pavimentação de ruas para a cidade. Pedreiras já ganhou, este ano, mais de 20 quilômetros de asfalto. Uma parte disso já está feita, outra parte já está sendo feita, e outra parte vai começar ainda. Mas isso é melhora de qualidade de vida. Quando você pavimenta a rua, a rua não fica só mais bonita. As pessoas que moram e as pessoas que passam na rua têm uma qualidade de vida melhor. Diminui ou acaba a poeira do verão, a lama do inverno, a incidência, portanto, de doenças pulmonares, respiratórias, as verminoses, quer dizer, melhora a qualidade de vida, melhora a segurança do tráfego, melhora a segurança pública, porque facilita o acesso do aparelho policial. Enfim, pavimentação significa mudança para melhor na qualidade de vida.